Religião, mas o que é religião mesmo? Vamos ver aqui se eu, você, nós, que cremos em Jesus Cristo, na sua graça, na sua salvação, somos religiosos ou não. Tiago, capítulo 1, versículo 26, fala assim, Se alguém entre vós pensa ser religioso e não refreia a sua língua, engana seu coração e sua religião é vã. Então, nós vemos aqui que, se eu quero ser religioso, ou se eu falo que sou crente, eu entro nesse patamar da religião. Por quê? Porque a palavra religião significa nada mais, nada menos do que crer no sobrenatural. Está ali no dicionário Aurelio. Então, religião é isso. No versículo 27 fala assim, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta. Então, o que é religião? Capítulo 1 de Tiago, versículo 27, responde, Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Simplesmente isso. Então, somos religiosos. Sim. Sou religioso, sim. Ou seja, você é crente. Você é religioso, sabe por quê? Porque se você não crê no sobrenatural, no poder de Deus, Você é uma pessoa que não é religiosa. Ou seja, você não é crente. Você não crê no sobrenatural. Eu, particularmente, creio no sobrenatural e por isso que estou aqui falando. Creio, por isso que estou aqui falando. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu tenho visto muitos batendo. Ah, não sou religioso. É religião, religião, religião. Mata religião. Não, é religião simplesmente. Não é isso que o pessoal está falando. A palavra religião é crente no sobrenatural. Dicionário. Crê no impossível. Está aí as pregações. Então, eu falo que não sou religioso, aí eu creio no impossível para Deus. Para mim é impossível. Mas, para Deus, tudo é impossível. Diz a palavra de Deus. Então, nós cremos no sobrenatural. Só que o pessoal não tem lido, não tem visto esta palavra e tem batido muito. Então, se alguém entre vocês pensa em ser religioso e não enfreia a sua língua, engana seu coração e sua religião é vã. Então, ser religioso é refrear a língua. Parar de falar contra o irmão, contra a irmã. Eu falo contra, no sentido de defamar. Agora, desde o momento que nós estamos expondo a verdade, eu não estou expondo contra o irmão, contra a irmã, mas sim contra esse chavão, contra a palavra religião. Porque a religião, na verdade, ela está incumbida na igreja. A igreja tem essa responsabilidade que está falando aqui. Isso aqui é da igreja. A religião pura e imaculada para com Deus, essa é a religião. Está falando aqui na Bíblia. Como é que eu não sou religioso se eu sou crente? Eu creio na Bíblia e está falando na Bíblia. 1 Tiago, capítulo 1, ou seja, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, que fala assim, A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, sair fora da corrupção, guardar a língua de pecar contra o meu irmão, contra Deus, contra o meu próximo. E a igreja tem essa responsabilidade de visitar os órfãos, ou nós, e as viúvas em suas tribulações. O que a igreja não tem feito, muitas igrejas não tem feito. Tem abandonado, ou seja, não tem dado apoio aos órfãos e às viúvas das suas congregações. Entendeu? E é a responsabilidade nossa, quando nós estamos congregando, socorrer as viúvas e os órfãos ali que estão conosco, que nós conhecemos. Então, isso é religião. Eu não sou religioso. Está na Bíblia, eu creio no sobrenatural de Deus. Então, religiosos não é isso que estão passando aí, essa mente. Estão acabando com essa palavra religião, né? E, na verdade, não é isso que estão falando. Religião é crer no sobrenatural, segundo o dicionário Aurélio, né? Que eu tenho aqui. Dicionário Aurélio. E, segundo a Bíblia, a religião é essa. Guardar a língua, guardar-se da corrupção do mundo, crer no sobrenatural, no impossível, e visitar os órfãos e as viúvas, socorrê-los, ajudá-los. Isso é religião. Tá? Então, está aí. Não vamos fazer igual Balak, que não criou na palavra de Deus e pecou e morreu pela espada pelo exército de Moisés. Não vamos fazer como Saul, que desobedeceu a palavra de Deus e foi rejeitado morrendo na guerra também. Então, vamos obedecer a palavra de Deus, que, com certeza, o Senhor vai ser conosco nessa guerra, nessa batalha, nessa luta, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus. Aqui é o vosso irmão, Val Clemá. Fique com Deus, em nome de Deus.